Nosso amor Não é possível terminar assim Eu penso no que foi que eu fiz Eu quis achar motivos seus Pra tudo se acabar assim Pra tudo terminar assim Meu amor Meus olhos teimam e não querer chorar Mas não conseguem dominar A lágrima de amor que cai Causada pela angústia de um vazio Amo Eu te amo tanto E cada dia eu vivo mais Do seu amor Mas sou feliz assim Porque um dia eu pude me entregar A esse amor que é toda a minha vida Mas sou feliz assim Porque um dia eu pude me entregar A esse amor que é toda a minha vida A esse amor que é toda a minha vida A esse amor que é toda a minha vida E aí